É como um grande tapete verde e branco espalhado entre o mar e a cidade. Criado em 1977, o Parque Estadual das Dunas foi a primeira unidade de conservação do Rio Grande do Norte. Atualmente, o parque ocupa uma área de 1.172 hectares. São quase 1.200 campos de futebol. É o maior parque urbano sobre dunas do Brasil. E é o segundo maior parque urbano do país. Atrás apenas da floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. E tem importância vital para a qualidade de vida dos natalenses. E não apenas por deixar a cidade mais verde. Abaixo do solo, o parque armazena muita água. É uma área vital para a recarga do aquífero subterrâneo. Em 1986, a Caerne construiu uma estação para captar e monitorar a água de 17 poços espalhados pelo parque. A água que vem do parque das dunas, dos poços do parque das dunas, é diluída com a água que vem do jiqui. E através de adutora nós trazemos essa água para cá. Então elas são diluídas nesse reservatório para que, quando saia para a distribuição, o teor de nitrato venha para o limite permissível pela Organização Mundial de Saúde. O parque das dunas também tem influência positiva no clima da capital. Além de melhorar a qualidade do ar, a vegetação abundante funciona como um refrigerador natural e ajuda a amenizar o calor o ano inteiro. Ela tem essa influência na sensação térmica da cidade, de uma sensação maior de bem-estar. Aqui é como se a gente tivesse uma sensação melhor do que em áreas de asfalto, por exemplo. A cobertura vegetal do parque é, em sua grande maioria, formada por plantas nativas da mata de duna litorânea. 80% dessa vegetação é constituída de remanescentes da antiga Mata Atlântica, que no passado se estendia até aqui. Quase tudo já foi catalogado, mas os trabalhos de pesquisa e coleta são constantes. Em 2009 nós tivemos a visita de um pesquisador aqui no Rio Grande do Norte e ele determinou essa espécie como sendo uma espécie nova, o nome dela é Eugênia Azeda. É uma planta da família da goiaba, da pitanga. Dizer quantas árvores existem no Parque das Dunas é uma tarefa praticamente impossível. Mas o levantamento florístico do Bosque dos Namorados foi feito. Com oito hectares, existem cerca de 1.300 árvores. E essa daqui, o Goititrubá, é uma das maiores do parque, ou a maior. Tem mais de 16 metros. É muito, muito alta. Essas amostras aqui, elas estão em extinção. Então aqui a gente coloca para os estudantes, para as pessoas que vêm fazer a visitação aqui nessa unidade, para saber a importância de que se tem de se preservar cada espécie dessa. E também mostrar para eles que, como elas estão em extinção, elas não podem de maneira nenhuma ser comercializadas. Na sala de exposição encontramos Marcos Antônio. É dele hoje a missão de explicar aos visitantes o que existe no parque, bichos e plantas. Marcos trabalha no parque há mais de 15 anos. Começou no setor de fiscalização e ajudou a abrir muitas trilhas dentro da mata. É uma pena que os natalenses ainda não desfrutam disso aqui. Entendeu? Alguns, os próprios culpistas que caminham não conhecem. Os setores, nós temos o parque das dunas, como a sala de exposição. Mas estamos aqui para explicar, para dar todo o apoio à galera que está vindo conhecer. Silvana é uma das funcionárias mais antigas. São 20 anos dedicados ao parque das dunas. Um trabalho realizado com muito amor e dedicação. O parque, na verdade, é regido por mulheres. Somos aqui umas quatro que estamos aqui nesse período todo. Há vários custos, muita batalha, muitas dificuldades, que se sabe como é a estrutura pública. Mas eu acho que eu fiz, eu dei minha contribuição. Então, no dia que eu sair daqui, eu vou sair muito tranquila e muito realizada. O setor de uso público do parque é o Bosque dos Namorados, que recebeu esse nome graças à famosa estátua do Beijo dos Namorados, feita pelo artista plástico potiguai Tevaldo Cruz. O bosque recebe mais de 250 mil visitantes por ano. Gente como Dona Matilde, de 69 anos. A 10, frequenta o local quase diariamente para manter a saúde em dia e respirar o ar puro que circula pelas alamedas. Hoje, sinceramente, se não fosse aqui no parque, eu não caminharia na rua. Seu Nivaldo e seu Antônio já passaram dos 80 anos e também não dispensam as caminhadas no parque. Antigamente, eu caminhava na orla, na praia, mas não tem comparação com isso aqui não. Aqui o ambiente, além de não ter trânsito, não ter nada. A natureza aqui é pura. Rafael é professor de educação física e garante. Aqui, os alunos se sentem muito mais dispostos a treinar e manter a forma do que na academia. Eu desenvolvo esse trabalho de personal trainer aqui no parque há aproximadamente um ano. E os alunos preferem, inclusive, do que ir para academias, porque a gente consegue fazer isso ao ar livre também. E as trilhas? As trilhas do parque são uma atração à parte. O Parque das Dunas tem três trilhas. A Perobinha, com 800 metros. A Peroba, com 2.800 metros. E essa daqui, a Ubaia Doce, com 4.800 metros. A importância da trilha é a questão de fomentar a educação ambiental, sensibilizar as pessoas como esse instrumento, a ferramenta de educação ambiental aqui para o Parque das Dunas e para a cidade. Mostrar a importância do parque com a contribuição dos serviços ambientais que ele é prestado para a cidade. A maior parte do percurso é assim. São ladeiras íngremes. E você precisa ter cuidado aonde pisa para não escorregar. Então, o preparo físico realmente tem que ser bem forte. Tanta riqueza natural atrai outros visitantes. O Parque das Dunas é muito procurado por escolas para a realização de aulas de campo. Gostei do passeio, estar com as amigas falando sobre educação. Gostei do lugar, dos bichos que tem, das árvores. Nós procuramos mostrar para eles a importância que o parque tem para a cidade, a importância ambiental, a questão da influência que tem no clima local, e também o próprio abastecimento do lençol freático, mostrar a preservação da floresta de Mata Atlântica. Para os mais pequenos, os brinquedos e os bichos deixam tudo mais divertido. Gostaram do parque? Sim! No parque ainda tem locais reservados para piqueniques. Dona Valéria aproveitou para reunir a família e os amigos no agradável encontro à sombra das árvores. Você vê que tem todas as faixas etárias, um casal jovem, melhor idade, crianças, e aqui a gente tem três gerações juntas. Vamos já caminhar, correr, fazer um bocado de coisa. É um espaço muito procurado por crianças, por idosos, adultos. E assim, eu acho que é uma reenergização de sua vida. E isso aqui é uma relíquia, é um tesouro dentro de Natal. Centro de pesquisas, espaço de saúde, lazer e conhecimento. O Parque das Dunas é o pulmão verde da cidade. Um patrimônio do Brasil. Um lugar para ser preservado e apreciado em meio ao caos urbano. Para nos manter conectados à natureza e ao que ela tem de mais bonito.